E aí, galerinha? Trader Aux trazendo novidades e informações da moeda Baby Doge Coin, né? Pessoal, uma coisa eu falo pra vocês, Baby Doge esse ano ainda pode dar uma surpresa aí, né? Vem novidades aí, né? E quem quer gatilho de entrada se romper essa LTA junto com esse suportezinho aqui, pessoal? Lembrando, gráfico de 15 minutos, tá? Possivelmente, pessoal, ó, vai romper, pago pro back e o mercado vai cair, tá? Então, possivelmente, passando até gatilho de entrada pra vocês aí, né? Então, Baby Doge, a gente tá analisando o gráfico de 15 minutos, por quê? Já testou esse aqui, agora voltou novamente, né? E o mercado vai derreter, possivelmente aí, tá, galera? Esse aqui é o da Baby Doge Coin, olha que bacana aí, tá? Então, pessoal, quem quer aprender mais, pessoal, não perca tempo. Muita gente tá falando que no final do ano tá sem dinheiro. E aí, você já fez o seu compromisso final de ano, pessoal, pra você e tua família? Se não, galera, olha aqui. O nosso grupo VIP de sinais, pessoal, passo diariamente pra galera. Olha aqui a entrada, ó. Passei hoje pra galera, olha isso aqui, ó. Ao vivo, tá? Ao vivo, no grupo de sinais VIP aí. Então, tá um link abaixo do vídeo, se tiver seu interesse. Apenas 150 reais por mês, tá? E em um mês aí, pessoal, você faz 10, 20 vezes, dependendo aí. Então, se quer buscar uma renda extra, agora é a oportunidade, tá, pessoal? Olha que bacana. Sinalzinho passei pra galera aí no free, né? Então, pra você ver aí. No nosso grupo tem um link abaixo do grupo, tá? E tem um link do grupo VIP. No grupo VIP tem vários lançamentos, vários sinais que eu passo pra galera aí. E aí, eu falei pra galera, eu falei, ó. Nós ganhou nessa alta e agora o mercado vai o quê? Vai vir buscar esse pullback aqui, né? Então, fique comigo até o final pra vocês surpreenderem. Então, a sala VIP, pessoal, dá pra gente, muita gente ganhar dinheiro até final do ano, pessoal, tá? Enquanto a Baby Doge não estoura. Então, vou mostrar pra vocês aqui. E o que que aconteceu, meu amigo? Tem que respeitar a trilha da Araújo, né? Então, o melhor grupo de sinais, a gente ganhou o quê? Nessa alta aqui, tá? E depois falei, vai vir buscar esse pullback. Então, entramos vendido também aqui. Então, ganhou duas vezes. O grupo VIP é o melhor grupo. Então, R$150 é super barato. Então, tem um link abaixo do vídeo, se for do seu interesse, pessoal. Não perca tempo. Então, vamos saber das notícias da Baby Doge. O que eu quero trazer pra vocês ficou isso aqui, ó. Abaixo disso aqui, né, pessoal. Binance On TV, né? Encontre Binance On TV com CR7 durante os jogos de futebol. E ganhe até R$777, né? O que que tem pra participar? Retwitter, mais seguir Binance. Decore sua casa com Binance, mais elementos de futebol. Beleza, muito bacana, né? Só que, pessoal, aí que tá a cereja do bolo, né? Você vai assistir o jogo, você e sua família, né? Você vai decorar com cachorro, meu amigo? Ah, mas isso não tem nada a ver. Não, tô dando um exemplo. Tô dando um exemplo. Final do ano chegando, grande esquema. Vai ter queimas mensais agora, R$4 milhões. Vai voltar tudo de novo, tá? Então, notícias muito boas. Então, isso que não quer calar. Então, a Binance postou você assistir um jogo com o Baby. E a Binance, se você parar e analisar, ela não quer saber de Copa do Mundo. Ela quer saber de quê, pessoal? Ela quer saber das moedas promissoras, tá? Porque ela ganha dinheiro nisso aí. Ah, mas ela tá patrocinando o Cristiano. Beleza, tá patrocinando. Só que, o que que os cachorros têm a ver com o meme? Não tem moeda do Cristiano Ronaldo, né? Tem moeda do quê? Do cachorrinho, né? Então, e qual é o número 1? Pode ser que venha alguma surpresa de Natal aí. Já imaginou, pessoal? E notícia muito boa e importantíssima. É por isso que eu falo. Deixa o seu like e o canal 3 da Araújo sempre trazendo as minhas melhores novidades. Por isso que é muito importante você estar seguindo, né? Baby Doge Coin tem anunciado a data para lançar novos Baby Doge Boon mensais. Olha, mensais, meus amigos. Vai ter queima mensal, né? Então, guarda aí, ó. Dia 1º de dezembro de 2022 vai ter queima mensal. Vai voltar tudo normal, né? A proposta foi aprovada mensal, né? Então, tá aqui, ó. Foi aprovada. A votação da proposta durou uma semana, já que o titular do Baby Doge votou, votaram maciçamente para apoiar a iniciativa, né? Então, tá aí. De acordo com os dados da plataforma de votação, os detetores que apoiam a queima mensal da Baby Doge Coin representam 99% do total de voto, né? Então, tá vendo aí. E tá aqui, ó. Como a maioria dos detetores do Baby Doge apoiaram a queima mensal, o Baby Doge Coin disse que realizará a primeira queima dia 1º de dezembro. Olha que bacana, então, agora vai começar a acelerar o processo, né, pessoal? Então, ela falou tudo em inglês aqui, ó. Que vai ser tudo novamente. Olha que bacana aí. Então, o 1º de dezembro vai começar novamente as queimas de 4 milhões. E aí? Aí que vai acelerar o processo, né? Então, tá aqui, ó. A equipe iniciará aproximadamente com 4 milhões de tokens, o valor de 1 milhão de dólares na próxima queima, né? Então, todo mês vai ter queima de 4 milhões aí. Você já imaginou, pessoal? Com queima, transações, tudo. Então, podemos trazer de volta as queimas mensais. No entanto, elas não seriam na forma de tokens de tesouro, pois são usadas para recompensas agrícolas. As queimaduras não terão a mesma magnitude de antes, pois precisaremos do tokens de tesouro para recompensas agrícolas, né? Então, aí que tá a cereja do bolo, tá? Então, a equipe iniciará mensalmente, será determinada pelas taxas de 10% deduzida, atividade de negociação da Baby Doge e volume, né? Então, é o que eu quero falar, pessoal. A nossa moeda está chegando lá onde a gente quer, né? Deu devagar, tá chegando. Até o momento, um total de 199,4 milhões de tokens, Baby Doge, foram inicerados, né? Que foi queimado. E espera que mais tokens sejam inicerados em breve. Então, aí que tá a cereja do bolo, né? E o mercado como que está, né? Algumas moedinhas. O BTC na casa dos 87, novamente. Pessoal, o BTC valia 340 mil. Hoje, o Bitcoin vale apenas 87 mil reais. Você já imaginou, pessoal? Se você comprasse um Bitcoin por 340 mil e hoje valeu 87 mil, aí que tá a cereja do bolo, né? Por isso que fala que esse mercado tem que diversificar. Por isso que, se você não sabe, renda diariamente aí, pessoal, com day trade, né? Se você tiver uma noção. Por isso que o nosso grupo de sinais é o melhor. E olha aí, eu passei ao vivo pra galera aqui, pessoal. Passei pra galera aqui, ó. Falei, ó. Possivelmente espera um pullback, né? E entra vendido. Ó, a Baby Doge aconteceu. Por isso que o grupo de sinais aí tá bombando, né, galera? Pessoas fazendo diariamente 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares. Depende da tua banca, né? Então, Trader Araújo, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, é muito importante. E eu quero aprender mais sobre day trade. Tem o nosso curso abaixo aí, pessoal, do vídeo, né? 197, o curso vai aprender tudo de criptomoedas. As minhas análises. Não tenho dinheiro. Pessoal, a gente pensou em você, tá? Porque final de ano, chegando o Black Friday, então a gente fez um e-book, pessoal. Apenas 28 reais. O que é esse e-book? Os meus melhores gatilhos de entrada. Aqui é um desses que tá lá. E lá você vai entender tudo passo a passo. Apenas 28 reais, tá? Então, no e-book aí, tá aí abaixo, vai mostrar pra você. Valeu? Trader Araújo na área. Valeu!